O teste de nome diferente RT-LAMP também detecta a presença do RNA do coronavírus, assim como acontece com o já conhecido RT-PCR. Desenvolvido por pesquisadores da UFG, ele tem como grandes vantagens a rapidez e o baixo custo. E ainda é capaz de detectar a presença do vírus no organismo no primeiro dia de infecção e em casos onde a pessoa nem chegou a apresentar sintomas. A pessoa pode estar transmitindo sem nem saber e por isso que a gente chegou nessa situação que estamos, dessa pandemia, né? Porque a gente não consegue muito controlar essa transmissão do vírus. Então, o teste que detecta esse material genético numa pessoa, quanto mais rápido, se ainda ela nem tiver sintomas, melhor ainda. Nos dias 13, 14 e 17 de maio, 600 testes vão ser oferecidos à comunidade acadêmica da UFG, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, estudantes, professores e servidores podem ir até o Centro de Cultura e Eventos, que fica ao lado da reitoria no Campus 2. E em poucas horas o resultado vai estar pronto. Aqui nesta última sala é feita a leitura da amostra final, através da cor do reagente que foi adicionado ao material coletado no paciente. Aqui é possível saber se o teste deu positivo ou negativo. O Paulo está analisando algumas amostras e ali onde aparece a cor amarela, significa que o teste deu positivo. A pessoa está com Covid. Onde tem a cor rosa, o resultado é negativo. A ausência de coronavírus, não existe a doença. Por enquanto, tudo isso é feito somente aqui, no laboratório do Instituto de Química da UFG. Mas para as próximas semanas, outros seis laboratórios do Estado já vão estar aptos a oferecer o mesmo teste. Eles estão se adequando, tem laboratório que já está praticamente pronto e já deve essa semana, no mais tardar, semana que vem, estar oferecendo a toda a população a um preço bem mais acessível do que o PCR, vai ser um preço bem menor, com resultado bem mais rápido. Obrigado.